Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você irá estar vendo este vídeo hoje nós estamos na estrada, estamos na GO222, estou vindo aqui de Anápolis, indo aqui no sentido Nerópolis, nós vamos passar ali pelo distrito de Goialândia, um distrito que fica logo ali na frente aqui as margens da GO222, o Irem está passando lá dentro e vou estar mostrando um pouquinho para vocês esta aqui é uma região de terras bastante fértil, uma das melhores regiões do estado de Goiás além de ser uma região bem localizada também, fica próximo aqui de Anápolis, próximo de Goiânia e próximo de Brasília também, são regiões de terras bem planas, todas elas agricultável regiões aí de prantios de lavoura, de criação de gado, ou melhor né, que se produz de tudo é uma terra muito fértil, igual já mencionei, e bem localizada e o escoamento dela é de fácil acesso, aqui está próximo aqui da BR153 você está próximo da GO070, que logo ali na frente também se torna BR070 você está próximo também da Ferrovia Norte Sul, está aqui na região também então aí é uma região de fácil escoamento de cereais uma região aí que é muito produtora de soja, principalmente nos últimos anos né a região centro-oeste aqui, é uma região onde tem produzido muita soja soja, milho né, milho safrinha, cana de açúcar muitas... se a gente for mencionar tudo que se produz aqui por essas regiões com certeza ainda vou fazer injustiça, vai ficar muitas coisas sem falar ainda né mas entre elas a gente se destaca aí as grandes produções, igual eu já mencionei né na parte da agricultura, a parte de grãos a soja que é o carro-chefe aí vem aí né já tem também grandes plantações, já teve e ainda tem plantações de tomate tanto aquele tomate aí para fazer extrato né aquele tomate irrigado quanto o outro tomate também aquele que é vendido aí nos supermercados né é... grandes produções também em plantios de melancia essa região por aqui que é a região ali de Uruana Uruana que está próximo aqui também já produz muitas melancia não só Uruana, é Itaguari, Itaguaru, Itacoarau de Goiás aquela região por ali tudo já planta muita melancia já as frutas cítricas também né entre elas aí a laranja né laranja, a mexerica tem regiões do Brasil aí que não conhece por mexerica não né é outro nome mas aqui na nossa região a gente conhece mais aí por mexerica tangerina né e a laranja também aí essas regiões por aqui é grande produtora de laranja tem a região aqui também de Jaraguá né Jaraguá, Gesúpolis que está próximo aqui também uma região aí muito produtora de abacaxi acho que no estado de Goiás aí onde se produz mais abacaxi é por essas regiões aqui de Gesúpolis, Jaraguá então como eu mencionei né são regiões de terras muito fértil e está em cruz nessa região aqui aqui é a micro região de Anápolis né sem contar que logo lá na frente também está Nerópolis né Nerópolis aí é conhecida aí como a cidade do doce aqui do estado de Goiás cidade onde tem várias fábricas de doces né o doce de Nerópolis é muito famoso tem várias fabriquetas aí de doces aqui no estado de Goiás são aqui de Nerópolis tem algumas coisas que são marca registrada em um determinado município né pessoal então cada cidade marca por exemplo também né vamos sair para o outro lado aqui na parte das confecções né Jaraguá é um município aí que se destaca bastante nas fabricações de jeans aqui no estado de Goiás né o pioneiro quando se fala em jeans a referência é a cidade de Jaraguá onde tem um jeans aí de ótima qualidade né eu já trabalhei com vendas eu já vendi jeans produzido na cidade de Jaraguá pensa numa qualidade top viu para as pessoas que eu vendia sempre repetia a dose eles falavam assim não mas você não tem aquelas calças lá de Jaraguá aquelas bermudas pensa numa qualidade boa viu aqui já é a entradinha do distrito de Goialândia aqui eu comentei para vocês né ó vamos passar lá no distrito de Goialândia essa aqui tem essa primeira entradinha aqui e lá no final tem outra entrada também que no qual nós iremos sair por ela né porque o sol está ao contrário se eu descer mostrando de lá vai pegar de frente com o sol vai fazer um reflexo não vai ficar muito legal não então esse distrito aqui ele existe como distrito desde primeiro de dezembro de 1975 é bem antigo né antes já era povoado é e sem contar também pessoal que eu estava na linha de raciocínio aí né falando de DINAS a gente fala aí na cidade de Jaraguá aí tem também a parte das confecções de lingerie aqui no estado de Goiás no qual se destaca bastante aí as cidades aí né de Itaguari Taquarau de Goiás Itaguaru Pontalina e entre outras também né tem várias outras cidades também que produz lingerie aqui no estado de Goiás sem contar as confecções de modinha também né aquela confecção aí de malha meu amigo aqui no estado de Goiás tem centenas centenas milhares né vamos nem falar tem centenas de milhares contando todas as cidades do estado de Goiás aqui Goiânia também que é pioneira aí né Goiânia parecida Trindade meu amigo pensa no lugar onde produz viu tem muitas confecções Goiânia mesmo ali naquela região ali do Nova Esperança aquela região por ali tem muitas confecções bairro Goiás tem confecção pra todo lado eu tô citando algumas que eu conheço né pessoas que eu conheço que trabalham com confecções mas tem M's confecções aí voltando pra cá né voltando aqui pra Goiânia é um povoado aí um distrito tranquilo pertencente aqui ao município de Anápolis eu já passei várias vezes aqui a escola né já passei várias vezes aqui na rodovia mas nunca tinha entrado aqui aqui no distrito de Goiânia não a primeira vez que eu estou passando por aqui aí a gente tá aproveitando e compartilhando um pouquinho com vocês hoje é o que? hoje é domingo né aqui tem um um jeitinho assim de roça né pessoal nosso interiorzão do estado de Goiás igual eu tinha falado pra vocês já região aqui de Anápolis região maravilhosa tanto na cidade quanto na zona rural também região aqui das chacras do sítio das fazendas lugarzinho top top viu o pessoal vai ali andando tranquilamente o céu tá limpo bonito né choveu bastante mas agora o tempo apareceu aí com aquele sol bem arregalado isso é muito bom né é o tradicional minha mãe falava que não é o solzinho de enxugar roupas né quando chovia muito as roupas ficavam muito molhadas aí quando aparecia o sol não meu filho é o sol de enxugar as roupas tinha uma vez eu lembro pessoal a gente morava em fazenda eu fui criado sem pai meu pai faleceu eu tinha 4 anos de idade fui criado com a minha mãe minha mãe já é falecida também mas foi uma guerreira dona Helena né foi uma guerreira criou a gente aí sozinha nós somos dois irmãos dois irmãos homem né minha mãe foi mãe e pai da gente né criou a gente aí com muita luta com muito sacrifício aí aquela época chovia bastante né tinha época que eu lembro que chovia aí até 30 dias seguido nós morava perto de uma lagoa de um lago né e esse lago enchia demais tinha vezes que a minha mãe ficava com medo do lago estourar à noite né muitas vezes nós saía durante a noite quando tava chovendo demais lá e deixava a casa com medo ali de estourar e inundar a nossa casinha né morava numa casinha simples nós viemos de família humilde família pobre né e aí quando chovia demais o lago ficava bem cheio minha mãe tirava a gente madrugada tinha vezes quando tava chovendo ia pra casa de parente casa de conhecido com medo ali do lago estourar e com muita dificuldade criou a gente aí e nos fazendo aí pessoas de bem né pessoas trabalhadoras honestas foi o grande legado aí que ela deixou pra gente então isso aí a gente carrega pro resto da vida né pessoal então aí quem tem sua mãe seu pai né dê valor valorize porque quando a gente perde eles aí que realmente você vê o verdadeiro valor que eles têm né mesmo que esteja velhinho cuide do seu pai cuide da sua mãe e sempre agradeça aí o legado bom que eles deixaram que vão deixar pra vocês né que é o que eu vejo hoje que minha mãe por exemplo deixou um legado aí de honestidade de coisas positivas né que ela deixou pra gente que a gente carrega e passa pros filhos da gente também eu tento passar pros meus filhos né porque eu acho que as coisas boas a gente tem que sempre carregar pro resto da vida e as coisas ruins a gente toma como exemplo né e procura afastar das coisas de ruim que a vida nos apresenta não é mesmo pessoal pra você que ainda não é inscrito clique aqui em inscrever e ativa aquele sininho de todas as notificações sempre que eu subir um novo vídeo aqui no canal você será notificado estamos passando aí por todas as cidades do nosso estado de Goiás e alguns distritos e povoados também às margens das rodovias por onde passamos como exemplo é este aqui hoje aqui no município de Anápolis aqui bem nas margens da GO 222 distrito de Goialândia entre Anápolis e Nerópolis e logo na frente também depois de Nerópolis tem Nova Veneza Nova Veneza que é uma cidade aí criada pelos italianos aqui no estado de Goiás que tem uma festa gastronômica maravilhosa né você quer comer aquele aquela comida italiana diferenciada é só ir na festa gastronômica que tem em Nova Veneza eu já estive lá uma vez já eu e minha esposa estivemos lá né eu se eu não me engano não sei se é no meio de julho posso até estar enganado né já tem bastante tempo acho que tem o que deva ter isso aí uns ah deva ter uns 14 anos mais ou menos 13 a 14 anos que eu fui nessa festa gastronômica em Nova Veneza mas todo ano ela acontece e uma festa ótima viu me lembro aí me recordo as comidas diferenciadas você não está entendendo viu beleza pessoal muito obrigado e a todos vocês que estão chegando aqui no canal todos os dias chega pessoas novas né pessoas aqui de Goiás pessoas do Brasil pessoas de outros países também sou grato a cada um de vocês sempre que vocês estão deixando o comentário aqui no canal eu estou muito atrasado pessoal para responder os comentários tem muitos comentários que eu ainda não não respondi mas em breve responderei a todos porque a gente trabalha no meio de semana e sobra um pouco de tempo e a noite pessoal aí a gente responde um pouco eu gosto de responder tá ali né eu não gosto só de ler o comentário e deixar coraçãozinho não gosto de responder e dar atenção naquilo que a pessoa está comentando aqui a pracinha principal desse distrito a igrejinha católica né bem no meio ali da da praça lugarzinho típico mesmo bem no nosso interiorzão do Brasil aqui no caso nosso interior de Goiás e aqui é pertinho de Anápolis pessoal dá quase um setor de Anápolis viu bem próximo mesmo eu não medi não mas é de 15 quilômetros para trás né eu acho que nem isso talvez é bem próximo de Anápolis você sai de Anápolis logo você chega aqui neste distrito maravilhoso ali nós está vendo a rodovia ali ó ali a rodovia a GO222 no qual eu entrei nela entrei ali atrás e esta aqui é a entrada principal tem ali um santo o padroeiro da cidade São Sebastião tem a imagem dele ali bem nas margens da rodovia aqui beleza pessoal então é isso aí né para você que ficou comigo até o final meu muitíssimo obrigado que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês protegendo as suas vidas suas famílias né gratidão a todos de ter ficado com a gente aí até aqui no finalzinho então ó para você que ficou comigo até no final tchau tchau e até o próximo vídeo tchau tchau pessoal